Óleos essenciais para a mal de Parkinson O que usar? 4 gotas de óleo essencial de incenso ou olíbano 4 gotas de óleo essencial de copaíba 4 gotas de óleo essencial de manjerona 50 gotas de óleo de coco Como usar? Misture os óleos essenciais de olíbano, copaíba e manjerona ao óleo de coco Se preferir, coloque a mistura num frasco Rolon de 10 ml de cor escura Aplique a mistura sobre a coluna, no coração, nas têmporas e no topo do crânio Bem no meio da cabeça, onde simulamos uma linha imaginária da glândula pineal Coloque 3 gotas de óleo essencial de cúrcuma numa cápsula e ingira diariamente O óleo essencial de olíbano ou frankincense tem um impacto calmante e relaxante na mente e no corpo Apoiando a respiração tranquila e uniforme E aliviando a ansiedade Contribui também na promoção da função muscular, especialmente nos pequenos músculos lisos Coloque uma gota de olíbano e copaíba debaixo da língua de manhã e à noite Coloque duas gotas de olíbano e mirra no difusor e difunda na área onde a pessoa com o mal de Parkinson passa a maior parte do tempo Aplique duas gotas de lavanda, duas gotas de cedro, duas gotas de hortelã-pimenta, duas gotas de mirra na testa, têmporas e atrás das orelhas, duas a quatro vezes ao dia, alternadamente Aplique e massageie a parte superior das mãos com três gotas de copaíba, três a cinco vezes ao dia O uso dessas recomendações deve ser continuo Somente devemos ingerir óleos essenciais com elevado grau de pureza e que sejam recomendados pelo fabricante Diga de que cidade você é Inscreva-se no canal, ative o sininho, depois vá em todas Curta, compartilhe Deixe seu depoimento sobre o uso dos óleos essenciais nos comentários Nossa recomendação deu o resultado esperado? Você teria outra sugestão de uso? Obrigado por compartilhar a sua experiência com as gotinhas do bem Até breve em mais um vídeo de GCM Vida Saudável E até breve em mais um vídeo de GCM Vida Saudável